Algumas coisas de calhar ainda funcionam cartões perforados, não sei. Ou o homenzinho, ou a Zé Maria, ela vai lá abrir a válvula. Com certeza que haverá em cuidados de setores que ainda funcionam assim. Mas achei piada à palavra que foi buscar porque foi a questão da metodologia. Porque, caso contrário, isso iria estar a vender-se de maridos de português para a Suíça, não é? Aquele país sem março. A EFAL está a pensar em fazer isso, numa lógica de benchmark também, não é? Nós já fizemos isso para duas entidades, nomeadamente a ADRA, fizemos, em lógica mais piloto, propriamente da extensão da rede, mas numa lógica de passagem normal, troca de conhecimentos e de experiências. A ADRA é a Deságuas da Região de Arraio. Sim. E isto foi, em particular, na cidade de Arraio, criámos uma agência para distribuir um modelo para o desenvolvimento do sistema deles. Mais recentemente fizemos o mesmo em Castelo Branco. Um dos SEMAS de Castelo Branco. Que, curiosamente, é uma das entidades que se fala que pode entrar para este grupo. Sim, mas são SEMAS. Sim. Mas há alguns docentes. Mas há alguns docentes, eles presenciam lá o grupo. Mas neste momento está a haver uma reunião entre a administração da EFAL e os indivíduos da EFAL, para contar quais são as novidades sobre o assunto. Eu acredito que não seja muito diferente do que estão nos jornais, mas eu não consigo saber mais novidades porque estou aqui. De qualquer modo é tudo que sei, mas também é o que disse. Em princípio, a PAL ficará associada, ou ficará numa fusão de entidades que incluem a PAL e mais oito entidades. E o VAL do Tejo. Que são entidades ligadas às águas e às águas ivais. Aqui é o quê? O Itejo, Águas do Oeste, Val do Tejo, Águas do Senador de Tejo e VAL até a FL. Portanto, vai a se ser uma área enorme. Essa é a maior equipamentos. Uma área enorme. Mas não posso dizer mais disto. Isto é o que está em cima da mesa. Não está nada definido. hoje estarão a haver novidades portanto isto é uma consequência o vosso software o vosso é uma consequência da organização e esta expansão é uma consequência disso no fundo e não às abertas o que é interessante aqui vocês não inventaram nada nenhuma integraram os sistemas e arranjaram uma metodologia que não precisa ir falar com alemães ou com japoneses o que é que a gente saiba o que é que a gente vai perguntar e perceber o que eles dizem quanto ao mais tudo bem desculpa lá mas há parís que houve uma parte deixa-me fazer um dois comentários um deles é sobre o fundo de eficiência eu devo dizer no caso da Câmara Municipal desculpa, já há dois ou três anos nós pudemos fazer, a nova propôs e a Câmara votou e aprovou um chamado fundo de eficiência energética consistia no seguinte toda a melhoria, digamos o que passa que se conseguisse fazer iria para um fundo que seria investido em uma porcentagem alta não sei se é 100% ou o que era era investido em melhorias energéticas ainda portanto esse capital ficou ali e agora muito bem primeira vez que fazemos um orçamento tendo em conta isto que eram muito bem os considerados os juiz de tribunal de contas tribunal de contas tribunal de contas entendeu como é o caso já referi que não podia fazê-lo porque entrava e embora os juiz de tribunal de contas concordasse com a minha perspectiva que era uma forma de fomentar a melhoria contínua que investia que havia investido obrigatoriamente portanto melhorava o ano seguinte melhorava e esta poupança era investida aquela a poupança conseguida no ano valia durante três anos ao fim de três anos pronto deixou entretanto iria aumentar de alimentar a si próprio do próprio financiamento ora bem a interpretação foi que este tipo de compromisso ia contra uma lei que são os compromissos futuros portanto estava a comprometer futuras receitas quer dizer a gente não pode comprometer futuras receitas mas pode continuar com as futuras despesas esta é a lógica que sai da nossa Assembleia da República que é lá no fundo que ela sai então um ponto já agora eu queria deixar isto neste momento existe a ideia de fazer mesmo praia-água na câmara mas nós se calhar agora já temos mais experiência vamos escolher outras formas de ver se conseguimos atingir esse mesmo objetivo vamos chamar assim chamar-lhe um outro bem não é só para dizer no fundo com pequenas coisas da lei interpecie-se outra questão que levantou e eu tenho grande simpatia com os consultores que estão nestas áreas são numeradores tem a ver com a contratação pública o meu feeling relativamente à contratação pública é que a contratação pública por um lado faz praticamente uma transliteração de normas europeias que não têm em conta a nossa realidade segundo lugar a grande motivação é a transparência e a competitividade esquece-se que uma coisa é ser competitivo a produzir um livro do debate que a pessoa já sabe que vai para uma vaca etc etc que é mais ou menos standardizado a outra coisa é quando isso sai de produtos normalizados e standardizados um exemplo típico é a informática nós se especificarmos o equipamento de ponta que só um comerciante tem no mercado não o podemos pôr porque está a furar a concorrência ao especificar apenas pelo que é comum vai buscar e vai adquirir aquilo que está não é no topo da gama mas é no baixo da gama para poder satisfazer os critérios isto pode dar origem a discussões infindas eu considero o dinheiro que a gente já gostou em parecer jurídico em dinheiro puramente desperdiçado porque é uma estupidez porque na verdade trata-se apenas de quase pagar a linha em resumo em meu entender a maneira como está a ser praticado digamos o código da contratação pública é anti-evolução é anti-progresso é bom para manter tudo como está sem produtos inovadores tudo exatamente igual uns aos outros e ir pelo que parece uma verdade infelizmente é assim e eu espero que o tempo espero que não tenha que ser a troika um dia vicar a dizer que isso na verdade está a andar para trás ou nós então desculparmos com a troika para dizer que está assim porque ela disse estas são as duas versões em que nós temos de estar a ceder a cada instante de facto se são uma desculpa se são uma causa mas acho que isso é um dos fortes digamos um dos fortes bloqueios a sete tipo de evolução eu não estou a dizer que seja que fosse a valda digamos dos fortes conhecidos mas só para vos dar a minha opinião aliás é recente esse estudo feito feito por um professor técnico da história da contratação pública que de facto não é com isso não se ganhou digamos não há ganhos reais e efetivos e tudo e tudo acaba por parar sempre seguindo é que a organização pública que tem a tendência desconfia toda a gente dos seus próprios funcionários e portanto há sempre um super sumo que tem uma ideia luminosa que acaba sempre por arranjar alguns buracos para um dos outros se escapam era muito preferível fazer a descentralização e pedir responsabilidade e portanto a gente anda neste vai e vem que eu espero que não dê um teste mais perguntas eu tinha uma questão fala-se muito vocês devem ver uma série de know-how neste sistema uma vez que eu estou mais agradecido ao mundo académico também penso no know-how e então estava a minha pergunta era mais no sentido de no meio de todo todo esse trabalho que vocês desenvolveram houve algum papel de relacionamento com as universidades em termos de investigar um pouquinho no AI para poder desenvolver isto vocês veem que isso seria uma potencialidade tem algum investimento a esse nível ou é mesmo tudo in-house não temos tido temos tido temos tido algum trabalho com as universidades nomeadamente tem havido vários depois tem feito e ainda há muitos assentamentos no mundo técnico teve a fazer mestrados houve na realização de matrizes houve colaboração do técnico e do mec não foi exatamente neste projeto mas foi com coisas adicionadas neste projeto confesso não tanto este projeto de facto não fez nada de verdadeiramente novo não é rocket science é a conjugação de um conjunto de coisas que tinham sido feitas criaram um puzzle cujas peças vão sendo afinadas à medida das nossas necessidades e portanto isto não foi feito não foi feito para vender foi feito para resolver problemas e resultou todo um processo interativo em função isto resulta aquilo não resulta e portanto foi essencialmente isso neste momento perante os resultados e o que está a ser feito temos aproveitado e o professor Jorge Montano do departamento de hidráulica já lá colocou dois ou três de hidráulica que é em termos de médio-bom prazo não é só desenvolver trabalho para resolver um problema concreto que isso é extremamente importante mas também aquele trabalho que quase que antevê problemas futuros por exemplo falaram da dificuldade que existe em localizar porque isso demora tempo e por isso criaram essa metodologia ficaram a pensar mas de facto o ideal seria arranjar qualquer coisa que permitisse muito mais rapidamente identificar onde é que isto teria um fluxo seja o ideal lá está é o ideal e as universidades quando falam não há vão ser para pensar no ideal para depois poder chegar e concretizar vocês têm são sensíveis a isso eu estou a pensar por exemplo agora não sei fazendo paralelo com um caso que eu conheci recentemente no Brasil o Brasil tem este regulamento quase que regulava capacidade ou seja 1% dos outros das empresas são obrigatoriamente dados para a investigação e desenvolvimento que eles chamam pesquisa e desenvolvimento em Portugal não existe muito isso mas seria algo positivo é a pauta que fez recentemente isso no projeto que estava a falar com o professor no nível de alterações climáticas não sei se foi a aposta certa se não mas foi a aposta que foi feita a este nível não houve não houve enfim houve não houve uma colaboração de fundo como estava a dizer houve colaborações mais de caráter pontual mas temos feito isso com outros níveis com o técnico e com o NEC por exemplo por causa de um estudo sítio em termos de uma população com o técnico com o Tomaro Lopes mas a este nível não houve houve no fundo esta conjugação de situações de tudo mas nós estamos perfeitamente abertos e aliás na minha opinião que é a minha opinião até a pautaria digamos que é a obrigação de contribuir para esse envolvimento e para essa lógica de população do mundo do sistema que me falou portanto as ideias e nós estamos cá para nos preparar no exato a concepção que é de a pau e enfim sem críntica nenhuma tem a visão do engenheiro ou engenheiro civil da hidráulica Ora bem o que nós estamos a falar aqui e você tem este exemplo agora na Enova são engenheiros mecânicos e engenheiros do ambiente por acaso na Enova não há nenhuma engenheira civil não temos nada contra o serviço temos apenas contra esta ideia de alguns engenheiros que percebiste tem um pouco essa tendência de achar como aos arquitetos que são Ora bem há outras é isso que faz a diferença entre a mecânica e a hidráulica são os complementares mas leva tempo a perceberem a posição do outro e é isso que depois os leva exatamente em fazer implementas como aquelas alterações climáticas que deveriam agora como boa empresa dar a um outro consultor para fazer a crítica à análise antes de se tampar nas recomendações que estão lá porque as recomendações são responsáveis no sentido em que ninguém se compromete que aquilo se não der assim para alguma coisa para dar-se ao ganho para ir a ser mas isso levava-nos imensamente longe portanto é todo o universo que é bom nós acabarmos com alguns tabus e falar neles a maneira de começar com os problemas é diferente teve a compreensão quer dizer nós em Portugal segmentámos em excesso nós tentamos na medida do possível é a nova e eu sempre tentei enfim abrir o leque porque as ferramentas de base no fundo são as mesmas e portanto é um pouco que o telecógnus passou do anólogo para o digital na medida a partir do momento em que ficou digital há instrumentos que são exatamente equivalentes fazer um modelo para uma coisa e o outro é perfeitamente equivalente e as pessoas estariam a inventar a roda e o que se passa muitas vezes é de especialidade pois especialidade está-se a inventar a roda porque não se reparou que na especialidade tem outro nome não se chama roda se calhar chama-se não sei o que mas e por isso não vai portanto é esta sinergia que nós precisamos fazer eu estou certo seja como for porque eu penso que a questão não se põe em relação ao aipano aliás tiveram um bom presidente ou pensas não se quer um académico mas eu espero que com o tempo eu preciso fazer como é que pode ser tem eu também não podemos estar à espera que as empresas privadas que têm que dar ganhos e rentabilidade tenham que dar financiam toda e qualquer investigação porque não os mais níveis de onde ela está às escolas mas eu penso que sim é um mínimo ali para olhar para o futuro nós ponderámos mas como nós avançámos eu diria até que talvez um pouco antes a dada altura quer dizer aqui há um problema que eu não referi não quis também ser por vezes há alguma dificuldade de que as entidades de investigação acompanhem o ritmo que a adição nas empresas porque depois nós temos que apresentar resultados e outra coisa que é muito importante aquilo não pode acabar no paper e em Portugal há muita lógica que tem que acabar no paper mas aquilo no paper não é nada é só uma coisa para ir a congressos eu não posso acabar aí tenho que fazer mais qualquer coisa e portanto essa lógica às vezes não é acompanhada em termos de timing entre as necessidades da indústria e aquilo que muitas vezes os nossos investigadores fazem isto não é uma crítica mas isto é um facto o que não significa que as pessoas não tenham um lá porque não há existe e existe boa vontade mas há dentro de um certo vício de forma de atuar e portanto aí nós não podemos esperar e avançarmos com a nossa metodologia portanto a da altura não usámos mais porque já estávamos noutra mas o programa é bom é muito interessante mas de facto nós neste momento seguimos um outro caminho não quer dizer que não possamos complementar o que fizemos com o agora deixe-me complementar esta porque levantou da pista de péssimo portanto e eu estou muito à vontade enfim da administração de estudar todas as mobilidades e sobretudo porque está a gravar em Portugal neste momento tudo quanto a investigação científica vive obcecado pelo BEPA e para que ele tenha e para que ele seja reconhecido na rede internacional do o que é profundamente destrutivo os académicos têm hoje tendenciado a preocupar-se com aquilo que pode dar um BEPA em vez de preocuparem com aquilo pode ser importante depois esperam que as empresas respondam para lhe darem inteira razão e para eu na verdade dar o exemplo desculpe agora acabo de citar a previsão meteorológica para a aplicação ao vento fui eu que como dissei ele veio um ano a convencer a arranca era vital para eles usarem passou-se a cerca de 10 anos tinham por exemplo na administração com grande visão que percebeu a importância mas a verdade é que durante um ano dei graciosamente os valores da previsão até eles descobrirem aquela era tão importante que não podia ficar pendente de mim porque eu me ia jubilar porque é curioso não é? e portanto haver um concurso internacional que nós por acaso estamos vendo ok eu estou só apenas a dizer que e vai um pouco atrás é que eu fui estar a tocar a nossa a nossa visão académica neste momento está profunda na distorsina a avaliação é feita na base de índices que se não aplicam à realidade portuguesa e portanto nós estamos a canalizar para problemas que neste momento são doutros porque parece chocante que nós investigamos os nossos problemas só vou dar um exemplo nós temos mais de 100 doutorados no CERN a pesquisar partículas elementares para ser como é que o mundo foi criado após um índice mas não temos as bolsas para fazer dois ou três a tratar coisas tão práticas ou tão óbvias ou tão evidentes como áreas desta natureza isto é faz parte do nosso jornal atual e é perigoso é por isso que nós conseguimos chegar à situação ridícula temos neste momento maior o número de doutorados por mil habitantes ou um milhão o que quiserem na Europa e somos a lástima que está a haver somos o mesmo país que depois de ter criado uma agência para o desenvolvimento e inovação com um trabalho notável a criar equipas durante 19 anos o governo acaba de extingui-la praticamente por na rua todo o know-how acumulado durante estes anos ora deve ser este trabalho porque não se deu por ele desde os minérios de ferro de Minas de Moncom a C2 olha só um artigo no público feito por um antigo diretor que é estabilidade para o professor isto também faz parte do conjunto que vocês estão a ver portanto isto responde à sua a universidade tem que descobrir os problemas não é descobrir empresas para os problemas que ela inventou e isto é o que tem havido a pessoa inventa um problema arranja um dá um pepa isso é fácil encontrar termos para produzir pepas depois vai ver onde é que está onde é que tem a solução para um problema ela vai descobrir onde é que está o problema e é óbvio que as empresas não estão a ver isto não naturalmente naturalmente portanto não haverá aqui dois muitos distintos a amacultura tem que ser mudada a investigação fundamental é vital para conseguir ser acutilante na utilização e na identificação dos problemas mas converter tudo numa produção de pepas que vai para as estatísticas é um engano amém que não eu